O rodeio começa a partir de agora. Seu moço, bem-vindo ao chão preto da fertilidade, na festa perdida dos corações apaixonados. Onde o peão, que tem gente que chama de vaqueiro, que tem gente de longe que chama de cowboy, é solitário como um sol que vive longe daqui. E aqui se ouve o vento, se interroga o céu e principalmente se aconselha com a terra. Seu moço, essa é a lei daqui. Eu gostaria de dar o céu para o meu bem, mas aqui na minha terra é no chão que se conhece o limite. E só quem sabe que a elegância é que saberá ver o mundo do rodeio. Narrando, comentando, participando e emocionando, Marco Brasil. Alô, meu povo! Boa noite, senhora do portão! Quem tá feliz aí? Cadê o grito do povo do lado direito aí? Cadê o grito do povo da frente? Cadê o povo do lado esquerdo? Boa noite a você! Cadê o povo daqui? Boa noite a vocês! Boa noite aos cachaceiros! Boa noite às mulheres solteiras! Boa noite a esse povo maravilhoso! Esse povo de um olhar sereno, de um olhar carinhoso! Obrigado, Minas Gerais! Em nome do rodeio brasileiro, em nome da nossa família. Não sou adepto à arte de montar, porém rodeio aprendi a amar com o meu jeito simples de Guarajá. Escola foi o mundo, e a mala é um saco, meu cadeado é o nó. Porém, por onde passo, eu nunca fico só. Informação a meu respeito, agora em Senhora do Porto é fácil de ser dada. Tenho três lindos filhos e uma mulher amada. A minha casa não tem tramela, não tem tampa nas minhas panelas. Mas a garganta está sempre afinada. Boa noite, Senhora do Porto! Uma madrugada de sábado, grandes shows. Daqui a pouquinho vem Everton Castro. Daqui a pouquinho os grandes boiadantes. Daqui a pouquinho os grandes profissionais. Daqui a pouquinho as montarias em Touro. Hoje tem os meninos lá da minha Londrina. Também tem Antônio e Gabriel, nossos amigos latinos. Fim de semana é PCC. Já está tudo organizado. Truco cerveja o rastro. Hoje, durante o show, no meio do show, vai ter muito beijo na boca. Vai ou não vai? Vai ter muita cachaça. Vai ou não vai? Cadê os homens? A festa ontem estava bonita. Cadê os homens solteiros? Levanta a mão os homens solteiros. Levanta a mão os homens solteiros. Ah, você não tem jeito não. Vou abaixar a mão que você não vai. Nem com reza brava. Cadê os homens solteiros? Homem solteiro olha para uma mulher solteira. Repita assim com o Marco Brasil. O que vai embaixo da água é peixe. O que vai por cima é perereca. Deixa eu tirar sua calcinha, mulher. Você tira minha cueca. Marca Brasil. Fiquei tão feliz ontem. Eu estava a agradecer ao pessoal do Hotel Santorini, onde nós estamos hospedados. Aquele timaço do Hotel Santorini. O sushi do chefe Daniel também. Obrigado a vocês. Cada lugar, pessoal de Goiães. O carinho das pessoas hoje no supermercado. Hoje andando aqui na parte da manhã, na cidade. Como melhorou essa cidade. Como melhora cada ano. Parabéns a todos da Prefeitura Municipal. Senhoras e senhores. E hoje lá no Hotel Santorini, na hora que eu saí para dar uma volta, eu encontrei a senhora Irene. A senhora Irene está na cadeira de rodas, está aqui. E ela não veio o ano passado. E ela foi lá no hotel. Me pedi para que eu fizesse um poema. É um poema que mexe com o coração das pessoas. Então, faça esse poema na noite de sábado, não. Que sábado nós vamos mais para o choque mesmo. Nós vamos mais para que esse poema, para que esse verso animado. Mas esse poema é muito interessante. Esse poema você tem que estar com o coração preparado. Muitas pessoas vão chorar. Outras pessoas vão se sentir voltando ao passado. Outras vão reparar seus erros. E outras vão tomar um choque de realidade. Prepare o seu coração que agora o bicho vai pegar. Sabe por quê? Porque o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro compra um livro, mas não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. O dinheiro compra o relógio de ouro, mas não te dá o momento certo de ser feliz. E o momento certo de ser feliz é o hoje. É o agora. E eu digo para vocês, mais ou menos, assim. Preste atenção, minha gente, no que tenho a dizer. Esse fato é muito triste. Vocês jamais irão esquecer. Existia um cidadão ganancioso demais. Só pensava em poder e em bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho com o nome Juninho. A quem pouco dava atenção e nunca dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro. Não tinha morada certa. Nem tampouco o paradeiro. Quantas vezes a mãe ao lado de seu filhinho passava o Natal, o aniversário e outros dias sozinhos. O pai sempre viajando por este chão brasileiro. Não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, com o bom dinheiro ele conseguiu ganhar. Comprou o carro importado que ele vivia sonhar. E depois de algum tempo, com a sua família veio o encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para a sua família foi logo se exibindo. Era um carro de luxo, da cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. O filho com saudades perto do pai chegava, mas ele não dava atenção nem sequer para o garoto olhar. O homem só falava no carro, até parecia um louco. Depois de algum tempo, resolveu descansar um pouco. O pai foi dormir e o garoto ficou acordado. Olhando para aquele carro, viu uma sujeira do lado. A inocência de criança, querendo o pai ajudar. Chegou um balde com água, uma bucha de aço e começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. O homem ao ver seu carro todo arranhado, parecia um animal feroz e descontrolado. E como o demente que não sabe o que faz, nas mãozinhas do menino começou a bater. A mãe num quarto trancada, não podia seu filho ajudar. Vendo o pai com muito ódio, o garoto castigar. O pai mostrando maldade, impedir e não deixá-la que a mãe buscasse socorro para seu filho, que ali chorava. Três dias se passaram, senhora do povo. De sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro. Aí sim o filho pôde ser socorrido. O médico deu a notícia tão triste de se escutar. Mãe, a mãozinha de seu filho, teremos que amputar. Em estado de choque, a mãe foi internada. E naquele mesmo dia, a cirurgia foi marcada. Passaram-se alugias e o pai foi avisado. A notícia deixou o homem totalmente desesperado. Chegou correndo no hospital, onde seu filho estava internado. E ao ver seu filho com a mão amputada, começou a chorar. O menino abraçou e quis o pai consolar. Na inocência de criança, pro pai começou a falar. Papai! Meu papaizinho! Eu nunca mais vou fazer o senhor chorar. Pois eu não tenho minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo, sem saber o que fazer. Com tanta dor e remorso, não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha outro jeito. Pegou então uma arma e sem pensar atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termino essa triste história e espero não ouvir outras iguais. E deixo aqui uma mensagem, do fundo do meu coração, para os filhos e também para os pais. Que na vida, meu povo, na vida, coisas mais importantes do que bens materiais. Que Deus abençoe a sua família aí! Que Deus abençoe a sua família aí! Que Deus abençoe a sua família! Que Deus abençoe a sua família também! Abençoa Senhor! Cadê o grito das crianças? Meu Deus, eu não estou acreditando falando em criança. Eu era criança, eu achei que eu não ia viver para ver isso. Olha quem veio nos visitar hoje. Venha! Venha! Música DJ! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É a nova era! Caiu! Caiu o ex! Mas chegou para nós! Meu Deus do céu! Olha! Hã? O que vai virar isso? O que vai virar isso? Uma salva de palmas, senhoras e senhores! Hã? O que? Isso não é de extreme, não! Não é de extreme, não! Não é de extreme, não? Não! Será que não? O pessoal está... Gostou do povo? Pede para o povo bater palma! Vai, meu povo! E agora? Ninguém está entendendo nada! Meu irmão gêmeo, gente! Olha aí, ó! E aí, mano? Maluco! Beleza, velho! Hã? Vambora, Bobo Bibi! Vai, Bobo Bibi! Vai, Bobo Bibi! Vai, Bobo Bibi! A festa começou, ninguém vai ficar parado! A música no ar, o clima contagia! O show é para você liberar a energia! Só quem está feliz aí! E aqui está bom demais! Mas todo mundo... Quero ver com a RGB pirotecnia! Cinco! Espera! Cinco! Eu falei quatro! Espera! Cinco! Quatro! Três! Três! Que desânimo, rapaz! Três! 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 Tá desanimado, né? Vira a fusquinha de novo, vai! Vira a fusquinha! Vira a fusquinha! Hã? O que é que vai fazer? Roda? O que é que vai fazer? Dança Você tem certeza que você tá na festa, sério? Tô achando que foi convidado pra algum baile, velho, eu não sei não Eu tô sabendo não Cês acham que ele tá combinando aqui ou não? Então vamos, agora, vai, quero ver agora, virando, vai Agora vai Ah, ele quer a música do Michael Jackson, aquela do... É Michael Jackson? É, é, faltou a música DJ Sou DJ ignorante Vai Vamos nas palmas, vamos ajudar, vai HCA Produção e Treventos Vira pra trás, vai Ah, Natino, pode ligar pro Pastor Malafaia, pode ligar pro Padre Marcelo Rossi O que que vai virar aqui, ó Ajuda nós, aí, ó Senhoras e senhores, vão voltar comigo, vai Cinco Quatro Vamos, crianças Três Dois Um Boa noite, senhora do portão Vai Vai GV Prepare seu coração Prepare a sua filmadora A partir de agora você vai vibrar e se emocionar O show que uniu o encanto e a magia dos fogos de artifício em sincronia com a música Vocês estão preparados? Com vocês GV Pirotecnia, no show Piromusical Cadê o grito de vocês? Cadê o grito de vocês? Cadê as minhas jenais? Nas palminhas, GV Pirotecnia Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Passa lá E o que? Quem sabe canta, vai Quero ouvir EGV Pirotecnia É o Bertão de Castro, daqui a pouquinho é você Eu cheguei no roteio pra me divertir Tem cavalo pulando e pião cair São oito segundos pra poder vencer E um oração pra Deus proteger Que festa louca, que festa linda No meio de areia e no ar Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Arrima! Tá chegando a hora do show começar Eu quero ver vocês O povo se agita e começa a gritar As unhas acertam como uma explosão É o artista e o povo na mesma emoção De coração, do coração Prepara o Espichos Maio Espichos Maio Prepara pra nós A música Espichos Maio Porque vem ele aí, senhoras e senhores Toca, Didi Espichos Maio O El Espresso é aí Ei, senhoras e senhores Essa queima de fogos lá atrás Essa vai pra Deus, dono do mundo Que nos permitiu estarmos aqui Junto com a Gácea Junto com o supermercado Três irmãos Junto com os patrocinadores Exclusiva Segurança O Abios Carvalhos Consultoria Santa Rita Gráfica Essa vai pro povão Vai pro povo de Senhora do Porto Cadê o grito de vocês? Cadê o grito das mulheres Que visitam Senhora do Porto? Pode apagar as luminárias da arena Pro povão poder ver mais bonito subindo Marcando o céu de meu Deus Tocando a vida de quem tá em casa Momento emocionante Momento emocionante De agradecer as cozinheiras De agradecer os parraquês De agradecer os profissionais Tá indo tudo embora a sua saudade Esperamos através de cada um de vocês Que nós possamos voltar Que Senhora do Porto Não deixe o rodeio morrer Não esqueçam de ajudar Quem ajuda o rodeio Em nome do rodeio Que traz alegria Quem tá feliz aí Alegria, alegria, alegria 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 Aça Latino Eu quero mandar pro Ítalo Dias Grande cowboy Que morreu pisoteado Na noite de ontem No rodeio em Guapiaçu Onde foi morar com Deus Mais um peão Pisoteado por um touro E zoteado por um touro A esses meninos Dá um grito pros peões aí Que Deus conforte a família do Ivo Que Deus abençoe Essa eu quero mandar pro homem do campo também A nossa Senhora da imagem dele A nossa Senhora do Brasil Passando o momento que ele perdeu a vida Esse jovem mineiro de Guapiaçu Foi puxado pra baixo do touro Nesse momento Mais um cowboy Deixa a sua história aí Olha o momento da partida Uma salva de palmas a Deus Mais de mil quilos Pisando no peito de tão boas Uma salva de palmas A Nossa Senhora do Brasil Que com certeza vai estar presente Na vida desse boiadeiro do Ivo Ali não teve resposta Ainda levanta É, foi um pisão preocupante Mas são coisas do rodeio E dali foi morar com Deus Mas subindo aos céus de meu Deus Aí está a imagem do Ítalo Da Silva O ítolo falado Esse ítolo que começou na CR agora Dá uma salva de palmas Tem pai que chora Tem mãe que chora O rodeio está de luto Mais um grande cowboy Então o Silva Rodrigues Nos deixa Um grande herói Um sorriso vibrante O seu chapéu preto Vai ficar na sala de pendurado Pra saudade do velho pai Pra contar a história da mãe É mais um que se tomba Srs. Calvois Nesse esporte individual O esporte mais perigoso Do mundão de meu Deus Dá uma salva de palmas Aos piões de rodeios do Brasil Dá uma salva de palmas Aos piões de rodeios do Brasil Não vai ser fácil Meu amigo Eu vencer Descanse em paz Ítalo Vai ser difícil Prosseguir sem sua ajuda Quantas batalhas Nós tivemos Lado a lado De repente Simplesmente Silencia Vamos convidar Nesse momento Senhoras e senhores Os secretários municipais Já em ritmo de despedida Nós vamos deixar hoje Senhora do Porto Levaremos vocês dos corações E claro que nós queremos voltar O ano que vem Acendendo as luminárias Porque nós vamos receber ela Vamos receber A Ana Carolina Portilha Alô família Portilha O meu abraço a vocês Convidamos também O secretário de administração Grande Aníbal Convidamos também A Milena Figueiredo Secretária de assistência social Convidamos também O Cláudio Milu Secretário de esportes Alô Cláudio Milu O homem é bravo Convidamos também O Jorge Mourão Secretário do meio ambiente Convidamos o Ivair Barroso Secretário de agricultura latino Convidamos o Enderleite Secretário de recursos humanos Convidamos Fabrício Pereira Secretário da saúde Convidamos o Edilson Peixeira Secretário de obra e transportes E o grande O arrojado O destemido irmão De todas as horas Eleomar Alvarenga Um dos maiores empresários No Brasil HCA Produções e Eventos Vem aí Na Arena Eleomar Eleomar Alvarenga Proprietário da empresa HCA Produções e Eventos Aqui nosso negócio é show Convidamos Convidamos nesse momento Senhoras e senhores A Maria Clara Com a bandeira do município De Senhora do Porto Senhoras e senhores Cadê o povo de Senhora do Porto E vamos receber A Maria Clara Vamos receber a bandeira do estado de Minas Gerais Nas mãos da Daniele Alô 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 Al A CIDADE NO BRASIL 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 O GRANDE DO PORTA O GRANDE JOÃO TAMBÉM O GRANDE JOÃO PEDRO TAMBÉM QUE VEM DE SENHORA DO PORTO MAIS UM DE SENHORA DO PORTO O GRANDE JOÃO TAMBÉM O GRANDE JOÃO BATISTA TAMBÉM DE SANTA SANTA LUZIA TAMBÉM TÁ POR AÍ O ELTON DO ZANTOS TAMBÉM De NOSSA SENHORA DAS DOES VEM O ELTON ALI QUE É DESTAQUE QUE VEM ALI E VEM TAMBÉM O LÍDER ALIÇÃO JUNIOR DE GOIÂNES MINAS GERAIS CADE O POBO DE GOIÂNES SE TERMINÁSSEMOS AGORA O ALIÇÃO SERIA O CAMPEÃO MAS VOLTA TUDO ZERO A ZERO VOLTA TUDO COMO TEM QUE SER VOLTA TUDO VOLTA TUDO PARA ORAÇÃO PARA DIZER ESSAS PESSOAS QUE O MAIS IMPORTANTE DA VIDA É NESSE ESPORTE Onde A GENTE DESABACHA Onde A GENTE TEM FÉ TEM CORAGEM QUE A GENTE TEM O ESTÍMULO E TEM ESSES MENINOS CAUBOIS JÁ VÃO FAZENDO O QUE QUE CÊ ESCREVEU AQUI NA ARENA? DEUS DEUS QUE IMAGEM QUE CÊ DESEIOU? NOSSA SENHORA APARECIDA NOSSA SENHORA APARECIDA AQUI ESCREVEU JESUS DEUS ESCREVI DEUS FEZ AQUI ESCREVI DEUS DEUS E AQUI? E VOCÊ NA SALVA DE PALMAS A DEUS ELES ESCREVERAM DEUS NA SALVA DE PALMAS A DEUS INDEPENDENTE DA CRANÇA DA RELIGIÃO LEVAMOS OS NOSSOS PENSAMENTOS A FAMÍLIA DO ÍTALO NÃO PORQUE ELE ERA O CAUBOI MAS ERA PORQUE É UM JOVEM AINDA E TODOS OS JOVENS QUE PARTEM MACHUCA OS NOSSOS CORAÇÕES O PAI É TROPEIRO E O FILHO MORREU EMBAIXO DE UM CASCO DE UM TOURO BRAVEU EU DIGO A VOCÊS A VIDA DESSES MENINOS NÃO SÃO FÁCIS MAIS UMA VEZ MINHAS ROUPAS SÃO DOBRADAS E NAS MALAS SÃO COLOCADAS E LÁ VOU EU PELA ESTRADA VOU EM BUSCA DO QUE GOSTO VOU EM BUSCA DO QUE CREIO TÁ NA CARA QUE EU SOU UM CAUBOI DE RODEI MUITOS CRITICAM O QUE EU FAÇO PORÉ É MEU BRAÇO E MINHA FORÇA LATINHA ABRE-SE AS PORTEIRAS DEIXO O DESTINO PULAR QUERO VER A NOTA QUE A VIDA VAI LIDAR TUA VIDA CAUBOI TUA VIDA SÃO OITO SEGUNDOS PODE SER E OUTRO MUNDO QUE O APÍTULO VAI TOCAR MAS PRA NÓS SOMOS TÓS AQUI SENHORA DO PORTO E JESUS CRISTO LÁ NO CÉU E PARA ABENÇOAR A CADA UM DE VOCÊS EU TRAGO A IMAGEM DA SENHORA APARECIDA NO MEU CORAÇÃO E NO MEU CHAPÉL NOSSA SENHORA SÃO JORGE SE LEVANTOU SE VESTIU E SE CALÇOU E SEU CAVALO BRANCO PEGOU E NA GARUPA SÃO SEBASTIÃO ELE LEVOU E JUNTOS FORAM DE REPENTE ENCONTRARAM COM JESUS QUE LES PERGUNTOU AONDE VÃO COM TANTA PRESSE SÃO SEBASTIÃO RESPONDEU SENHOR VOU EM BUSCA DAQUELES QUE POR MIM TEM DEVOÇÃO SÃO OS CALBOIS DE RODEIOS QUE MONTEM ANIMAIS BRAVILS POR SER A SUA PROFISSÃO ENTÃO JESUS DISSE VÁ PROTEJA AQUELE QUE NOS MEUS OLHOS SÃO AS MENINAS NÃO DEIXE PARA QUE SUAS ESPORAS FELINAS ENROSQUE NAS CORTAS AMERICANAS OU NAS CRIMAS AVENÇOE TODO ESSE PORRÃO DE SENHORA DO PORTO DE GOIÂNES DE MINAS GERAIS COM A LUZ DIVINA DA UMA GRANDE SALMA DE PALMAS A NOSSO SENHOR JESUS CRISTO A NOSSA SENHORA APARECIDA DA UM GRITO PRA DEUS AI PRA ESPREVECER MINAS GERAIS EU ESTOU AQUI POR TODA MINHA VIDA FICA TODO MUNDO EM PÉ TODO MUNDO EM PÉ ESTÁ TODO MUNDO EM PÉ JÁ ESSE MOMENTO É A DESPEDIDA NÓS ESTAMOS IMABORA MAS PENSAMOS EM VOLTAR E PRA VOLTAR PRA VOLTAR AINDA MAIS FORTE ESSA FESTA É A MELHOR DO QUE O ANO PASSADO E SERÁ PIOR DO QUE O ANO QUE VEM GV SEGURA PRA MIM GV SABE PORQUE? PORQUE ESTA NOITE SÃO MUITAS EMOÇÕES É DESPEDIDA É DESPEDIDA É A MORTE DO ÍTALO ESSA NOITE CORAÇÕES APERTADOS RODEIO MACHUCADO MAS O QUE VALE É ACREDITAR-NOS NA VIDA OLHAR AS PESSOAS COM OS OLHOS DO AMOR OLHE PRA QUEM TÁ DO SEU LADO AÍ AGORA ESTENDA A MÃO DÁ UM ABRAÇO NO TEU AMIGO DÁ UM ABRAÇO NA TUA AMIGA DÁ UM ABRAÇO NO TEU PARCEIRO DÁ UM ABRAÇO NA TUA PARCEIRA FICA COM VERGÔNIA NÃO DESEJA BOA SORTE PRA QUEM TÁ DO SEU LADO DESEJA BOA SORTE VIRA E DÁ UM ABRAÇO NELA DÁ UM ABRAÇO NELE DÁ UM ABRAÇO NELA DÁ UM GRITO DE FELICIDADE Cadê o povo dos camarotes se cumprimentando Vem a imagem de Nossa Senhora Aparecida Vem a imagem de Nossa Senhora Aparecida Vem a imagem de Nossa Senhora Aparecida Nas mãos do Gustavo Nas mãos do Gustavo Vem a imagem de Nossa Senhora E nas mãos da Maria Rita A imagem de Nossa Senhora Aparecida Ao Gustavo ali Com a imagem de Nossa Senhora E a Maria Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida O povo do lado direito Dá uma salva de palmas ao povo da frente O povo da frente dá uma salva de palmas aos camarotes E todo mundo que gostou da festa dá uma salva de palmas a eles O que é que eu sou sem Jesus O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Em Cristo eu posso vencer Nossa Senhora da Aparecida Bem-vindos espíritas, espiritualistas, católicos Seixo do Rio Aos evangélicos A todas as religiões São mais de 5.800 Religiões denominadas Por esse mundão de meu Deus E é claro que eu não vou julgar ninguém E é claro que cada um faz a sua religião Cada um deve amar E seguir Sabendo que tudo que sobe e desce Que a vida tá aí pra ser vivida E a herança Não deixaremos só a herança de bens materiais Mas deixaremos também a herança Das nossas boas condutas Para os nossos filhos Para as nossas filhas A pessoa que você pensa atropelar hoje Hoje talvez você fica nervoso Com o motoqueiro na pista Às vezes você fica nervoso Com o atendente Às vezes você deseja mal pra alguém Mas você esquece que um dia Teu filho, tua filha Também vão estar por ali E é por isso que nós falamos E agradecemos Acendendo as luminárias Nós vamos falar com a secretária De esporte e cultura A nossa secretária Primeira-dama A mãe do Zé Eu não posso falar Tanta coisa que eu queria falar Não posso falar, Zé Porque agora nós estamos em época de eleição Mas o povo tá aí O povo já viu a boa administração Você entendeu, não entendeu? Entendeu, lindo sabido Carol, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, senhora do Porto Boa noite aos nossos visitantes Sejam muito bem-vindos É com coração cheio de gratidão Que o nosso segundo dia de festa Está com a casa cheia novamente Eu quero agradecer Agradecer a Deus A nossa senhora do Porto A todos que apoiaram esse evento Aos que não apoiaram também Foi sucesso Muito obrigada, Eleomar Muito obrigada a minha equipe Senhora do Porto Vocês merecem o melhor Não aceitem menos do que isso A festa do peão Tem que acontecer Para vocês Eu quero agradecer A todos os portuenses Pela oportunidade De estar organizando Este evento Pela terceira vez Muito obrigada Amanhã O nosso evento Vai ser um pouco diferente Nossa cavalgada Sai do Jacaré As 13h Com destino ao nosso Parque de Exposições Temos Elvis Boiadeiro As 16h E João Lucas e Diogo Logo em seguida Amanhã não tem rodeio A nossa final A nossa despedida Do Marco Brasil É hoje Muito Se Deus quiser Muito obrigada Marco Você abrilhantou O nosso evento É um prazer recebê-lo Larissa Muito obrigada Obrigado Carol Quatro anos de administração Três anos de rodeio E a gente espera voltar Quem gosta de rodeio Faz barulho Aê Parabéns secretária Parabéns os secretários Obrigado a vocês Deixando a pista os campeões Deixando a pista o Gustavo A Maria Com as imagens também Deixando a pista o secretário Secretárias Deixando Molange Leite Um abraço Para a senhora No céu Marca Brasil Tchau Aqui, você é Elvis Presley ou é Michael Jackson? Elvis Presley Aparece, bota lá no telão pra nós Bota no telão pra nós Então bota a música aí DJ Que agora vai cantar o Elvis Presley Se não animar o povo não vai receber cachê Que isso faz comigo Faz comigo não Vai fazer sim Se você não animar o povo Não vai receber E vou falar E vou falar Pra mandar você embora da companhia Vai Cri bar Porque eu amo você Para, segura, DJ Parece que você está com a madeira nas costas aqui Você está durão, velho Um pagodinho, vai, um pagodinho Vamos ver Rio de Janeiro, aí, latido Encontramos, John Lennon Encontramos, encontramos, vai Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Que música desgamada de ruim Você quer matar o dançarino Vai Vamos nas palmas, ajude ele aí, ó Vai, Babalu Vai, nas palmas, vai Peraí, peraí, peraí Ô, latino, põe uma música lenta Que eu vou pôr você pra dançar Vamos dançar comigo, vem aqui Eu não quero dançar comigo É, senhor Vambora, vambora Vamos convidar o Marcos Vinícius Neste momento Cabe as folhas do Marcos Vinícius Está aqui Senhoras e senhores Rapidamente pra vocês Quero convidar nesse momento Um show livre Companhia Epitaçu Horse Show Melhor show de animais adestrados O Marcos Vinícius Da cidade em Confidente, Minas Gerais Convido na pista O proprietário e adestrador Marcos Vinícius Com o cavalo dominó Da raça Lusitano Prepare a sua filmadora Você vai assistir um dos grandes shows É uma coisa surpreendente O amor A união E a sintonia de cavaleiro e cavalo Vambora, raça Lusitano Chegando aí Vamos receber com palmas Marcos Vinícius Vocês irão assistir o melhor show de arena Um dos mais belos espetáculos Equestres do Brasil e do mundo Animais de beleza e inteligência notável Mas antes Peraí, peraí, peraí Segura Tá faltando alguma coisa Tá faltando, Marcos Vinícius Tá faltando aquela varinha Tá precisando de um assessor O que vai fazer pra chamar o assessor agora? Vamos ver, mão de obra tá difícil Alguém quer ser assessor ou assessor do Marcos? Hã? Você quer viajar por todo o Brasil? E agora, Marcos Vinícius? Cadê o assessor? Você vai dar um apito? Hã? Smith Vou chamar o Smith Senhoras e senhores Prepare Acorde seu filho Acorde sua filha, mãe Smith Vem, Smith Olha o assessor aí, gente Vamos dar salva de palmas ao Smith Mas o Smith veio Tem um novo também Tem agora Tem o Speed Junior Tem o Speed Junior Filho do Speed Com apenas alguns meses Olha o Speed Junior Olha o moleque aí, ó Já vem Moleque é trem atentado, rapaz Olha lá Chegou, já levantou a mão Cumprimentando o povo De Senhora do Porto Dando boa noite a vocês Oh, família educada essa Dona Larissa Zanella Estão mais educados Do que o Zanella lá em casa, né? Estão mais educados Olha lá O quarteto está formado Primeiro eles irão saudar Os presentes Saudando a cada um de vocês Saudando a vocês Saudando a vocês Então vamos começar o show E eu quero que o Speed Pegue a varinha Para entregar ao adestrador Speed Vai buscar a varinha Olha lá na cadeira Senhoras e senhores Isso não há truque Isso é simplesmente O bom trabalho Olha ali Está com a varinha Cadê a salva de palmas Senhora do Porto? Olha lá Olha lá Observe o que vai acontecer Neste momento Algo jamais visto Observe o domínio A embocadura somente Daqui a pouquinho Junto com essa galera presente Olha lá Agora eles vão Para o descanso merecido Vai Babalu Você que fez isso, né Babalu? Morde o Morde Morde o Speed Morde o Speed 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 Uma salva de palmas Uma salva de palmas Senhoras e senhores A partir de agora Algo jamais visto Observe que domínio Sem nenhuma embocadura O cavalo solto Agora Somente com o cabresto A partir de agora Vocês verão Um dos melhores shows Equestres do mundo Respeito Carinho Docilidade Confiança Entre o homem e o animal Se torna o conjunto Retirando o cabresto E a liberdade Começa o espetáculo Único e diferenciável Dominó Cumprimenta E segue o passo Esticando as mãos Alternadamente Ao lado do seu adestrador Olha lá Agradecendo vocês também Cumprimentando vocês também Olha Sem cabresto Sem nada Olha Olha o Dominó Olha aí Eu lembro O velho Bom E Pitaçu Horse Show Na sequência Continua atrás Levando A mão Parando E continuando a sequência Leva a outra mão E faz o outro giro Com as mãos estendidas Vamos lá Repare a naturalidade Dos movimentos Sem rédeas E sem contato físico Senhoras e senhores Dominó Trotando de um lado Para o outro Em seguida Para trás Adestrador Olha aí Ah se a minha sogra Fosse desse jeito Né Vocês riem né Vocês não sabem O que eu passo Olha aí Trotando 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 De um lado Para o outro Em seguida Atrás do adestrador Agora Agora atrás Do adestrador Agora ele vai Levar o adestrador Olha lá Atrás do adestrador Merece palmas Senhoras e senhores Agora o trote Baila suavemente Na sequência Realiza um bailado Suave E um trote Alongado Vai Um bailado Suave E um trote Alongado Vai lá Dominó 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 ajoelha Daqui a pouquinho Dominó vai ajoelhar Deitar e ficar imóvel Agora está trotando E bailando Trotando e bailando Trotando e bailando Ele cansou Vocês estão gostando? Eu também estou adorando Agora ele vai descansar um pouquinho Porque ele merece Amanhã é domingo E o dominó ajoelha Deita e fica imóvel Vai deitar Vai cansar Isso daí está igual o genro amanhã Chega na casa da sogra amanhã Fica esperando o ramo Toma o lugar do sogro no sofá Né? Eu sei como é que é Eu sei Já fui genro Eu sei Meu sogro morreu de raiva de mim Sentava no sofá No lugar dele Olha lá Vai lá Dominó E agora Ele irá esticar as mãos Cumprimentando a todos vocês Vambora Olha o cumprimento a vocês Do lado esquerdo Do lado direito Vai Dominó Dizendo boa noite a vocês Dizendo boa noite Povo de Minas Gerais Povo de Senhora do Porto Dizendo boa noite Brasil Observe o carinho e respeito Entre ambos Agora Dominó Vai abaixar o corpo Até quase tocar no solo Veja essa dificuldade Esse número é muito difícil Ele vai se curvar Perante seu líder Seu mestre O movimento é executado naturalmente Sem nenhuma forma de ajuda Olha aí Que dia que seu marido Recebe o pagamento E ele fica todo esticadão De casa É bom Realizaremos Realizaremos um movimento O qual é muito difícil E incomum Para um quadrúpedes Animal de quatro patas Realizar que é sentar Apoiando-se somente Com os posteriores Agora senhoras e senhores É muito difícil Quadrúpedes Vai sentar agora Vai sentar Olha lá Apoiando somente Com os posteriores Se vocês não aplaudirem Ele não vai sentar não Se vocês não aplaudirem Ele não vai sentar não Sentando Dominó Sentando Dominó Vamos botar ele Para dançar agora Marcos Diniz Vamos botar o Dominó Para bailar Somente de mãos trocadas Alternadamente Mãos trocadas Alternadamente Troca a música Põe a música Para ele bailar aí Vai Foi para ele bailar A cabeça de um lado Para o outro Dominó continua bailando Suavemente ao lado Para o outro E na sequência Aumenta o ritmo Bailando Senhoras e senhores Olha lá Vai aumentar o ritmo Vocês vem nas palmas Vem nas palmas Com o Dominó Vem nas palmas Com o Marcos Vinícius Vai aumentando o ritmo Conforme você bate palma Ele aumenta o ritmo Vamos criançada Vamos criançada Parando em pé agora Bailando Bailando Toca-me E baila comigo Cadê as palmas? Dominó De novo o Marcos Vinícius O povo gostou O povo gostou Descumprimentando o povo Olha aí Senhora do Porto Repare que Dominó Começa a bailar No mesmo lugar Girando para a direita Em seguida para a esquerda E sempre do lado Do adestrador Girando para a esquerda E para a direita Sempre do lado Do adestrador Vai Girando Agora Agora sem tocar Somente é o comando da voz Dominó vai à frente E começa a bailar Jogando a cabeça De um lado para o outro Em seguida eleva o corpo Parando em pé Vai lá Dominó Música É uma bíblia sagrada O povo gostou demais Agradecendo a presença De vocês Palmas 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 Espetáculo na arte De adestramento Somente a confiança O carinho O respeito Entre homem e irmão Se consegue Chegar a esse nível De entrosamento Por isso A companhia Pitassu Horse Show É diferente A única do Brasil Com seus espetáculos E shows Música 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 Agora eu quero fazer Algumas perguntas Para o Dominó Marcos Vinícius Eu quero fazer Uma pergunta Para Para o Dominó Dominó Você gosta de homem Dominó Dominó Você gosta de homem Dominó Você gosta de homem Dominó Hã? Dominó Será que até você Será que essa coca é fanta? Dominó Você gosta de homem Gosta de homem Dominó Ah, não gosta não Dominó Então você gosta Das mulheres E das crianças De Senhora do Porto? Ah, é Rapaz Agora Gostaria da participação Do Speed Ele está deitado Assistindo na boa O show do seu amigo Cavalo do Dominó Speed, vamos lá Se concentra Se concentra e prepara Para subir No Dominó É, vai tentar subir No Dominó Vai Está preparando Olha lá Concentração toda Para subir No Dominó O Dominó Vai dar coice Vai deixar ou não? O que você acha? Ah Se vocês não aplaudirem Ele não vai conseguir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Meninos e meninas Muito bem Muito bem Vamos lá Speed O Speed Está preocupado Para o outro lado Speed Para o outro lado Vamos tentar O outro lado Olha lá O Speed Vamos tentar Do outro lado Speed Vamos tentar Do outro lado Speed Esse lado aqui A terra está menos fofa Vamos tentar Daí do lado esquerdo O lado mais animado Aqui Speed Vamos ajudar o Speed Vamos ajudar o Speed Vai Speed Vai Speed Vai Speed Olha o cavalo Fica parado Aguardando Não vai O povo não aplaude O povo está devagar Está desanimado Vamos Speed Como fazer Que ele quer Mais depressa Speed Arrasta Passa entre as pétalas Do dominó Mesmo assim Nada consegue Olha lá Meu Deus do céu Passou Então caminha novamente Coloca as mãos Na barriga do dominó Fazendo um carinho Do dominó Faz um carinho Do dominó Talvez ele deixe Faz um carinho Do dominó Para ele deixar lá Faz um carinho Quem gosta de carinho Dá um grito Faz um carinho Nele Speed Faz um carinho Agora o Speed Está conversando Com ele Para entender O que ele quer Entendeu Ah Conversaram os dois Ali Os três Conversaram agora Eu confesso Eu confesso Que eu não entendi Nada da prosa Mas Eles conversaram Marcos Diniz O que o Speed Falou pro dominó Ah Ah Entendi Ah Deita aí Então Speed Dominó Entendeu o que ele disse Então se prepara Sobe no dorso do amigo Para juntos Poder sair por esse caminho Rumo sem destino Speed também gosta De realizar Salva de pau As senhoras e senhores Speed também gosta De realizar Manobras radicais Quando está montado No cavalo É Ele gosta de andar De cara pra trás No dorso do animal Ele gosta de andar De cara pra trás Olha lá De cara pra trás Agora vai lá Agora o Speed Esse Speed é doido Ele vai sentar Na garupa Do dominó Quer ver? Vai pra garupa Do dominó agora Cumprimenta E acena com a mão Para toda a galera presente Cumprimentando Lá de trás Acenando pro povo Acena pro povo Speed Acenando pro povo Speed Acenando pro povo Speed Esse foi mais um show Da companhia Epitaçu Host Show Dedicado a você Que pensa que os animais Não compreendem o que fazem Que eles não tem sentimentos Que não são capazes De respeito pelo outro Enfim Eles somente não falam Mas com seus gestos Assimilam tudo aquilo Que queremos E o mais importante Eles nos dão amor Um carinho incondicional Sem pedir nada em troca Somente amor e carinho E respeito Uma salva de palmas A companhia Epitaçu Host Show Marcos Vinícius Dominó Speed E Speed Junior Em breve Nos melhores rodeios E eventos Do Brasil Lembrando que Esse é o único show De animais De raças distintas Trabalho em perfeito O sincronismo Acesse as redes sociais Instagram Tiktok Marcos e Pitaçu Valeu Marcos Vinícius Um prazer estar contigo Novamente Vambora pra rodeio em torno Senhoras e senhores King of Rock Quem gostou pode aplaudir Daí Quem gostou Speed Junior Aí não é lugar Olha lá O Speed Speed já vai Palmas 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 Speed Speed Junior Speed Junior Speed Junior Aí Speed Junior aqui Filho de uma cachorra Olha lá senhoras e senhores Aqui Speed Aqui Speed Speed Aqui Speed Entrega aqui pra mim Speed Apolito Venida cá Tiktok Bora latino O que que tem na cunha latino Vamos aplaudir mais uma vez Obrigado Marcos Vinícius Pelos grandes rodeios do Brasil Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem quer rodeio Bate na palma da mão Bate na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Bate na palma da mão Quero ouvir Batendo na palma da mão Quero ver Marcos Brasil Tem tudo a ver Tudo a ver E você Engatamos Segura latino Esse camarote tá mais desanimado Que dançar baile com a irmã Vamos bater palma aí gente Vamos animar Cadê o povo dos camarotes aí Bate na palma da mão Bate na palma Bate na palma Bate na palma Pra saber que cê tá aí Bate na palma Pra saber que cê tá aí Bate na palma Autógrafo seu Será um prazer rapaz Tudo bem? Joia! Bebeu quantas? Muitas Perdi a conta Perdeu a conta Como cê chama? Luan Luan posso mandar um verso pra você? Só se for agora Ei Luan Das cachaças de Alambique Já bebi todas que tem Das mulheres que amei até hoje Me querem bem Amei umas com paixão Com outras fiquei só por um dia Já saí com a mulher séria Já saí com a mulher judia Não dê risada a você Luan Que eu já catei a sua tia Diz que ainda gosto dela Que sem ela vou enlouquecer Vamos animar a fantasminha Vamos animar o povo Vamos animar o povo Vai! Vamos animar o povo Vamos animar o povo Olha, vou deixar Vou deixar três conselhos pra vocês Que vocês bebam cerveja 30 dias por mês Se você sentar numa mesa de truco O cara trocar o semana do seis Você volta pro ventre da sua mãe Mas não volta com tal de ex Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Esse é um tom boiadeiro Pra sua história contar Vem que senhora dos remédios Vem o Diego Rafael É touro concreto Esse touro foi violento Onde botão dos três irmãos supermercados Desputa final Obrigado a administração Ao secretário Sabriu a porteira Começou É noite de sábado Rodopi Quebrou paleta Inverteu Entrou na contramão Jogou o estilo Vai em cima Pula fora Quem paga a festa Wagner Oferecimento GR Veículos Exclusiva Essa fira Joalheria Mais uma noite que vem Ei mulher Por não saber te esquecer Minha vida virou um tormento Tudo que faço na vida Lembra nossos bons momentos Por você meu coração Parou de bater E começou a apanhar Sua foto na minha carteira É o que me faz recordar O quanto eu sofri Com a sua partida Você é paixão Pra vida toda E desgraça Pra toda a vida Tentei te esquecer Morra Brasil Não deu Olha O boi tinha o direito De ficar com a nota Estourou o Rio Raider Rio Raider Estourou o CD Mas ele quer ficar Com a nota 51 Meu microfone é preto Mas não é café Sou bom de bola Mas não sou pelé Sou bom no braço Melhor no pé Sou ruim pros homens Bãozinho Paz mulher Nem bonito demais Pra te dar trabalho Nem feio demais Pra te passar vergonha Eu tô na média Ei, quem tem loira Tem paixão Quem tem morena Tem saudade Quem tem as duas É o mineiro Garanhão da cidade Quem não tem nenhuma Igual Marco O Brasil só passa a vontade Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Vai embora Vai embora Vai embora Atenção 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 Ele não veio Porque aqui estava João Vitor Gomes É de senhora Do Porto O meu povo Marca Brasil Obrigado a polícia militar Um abraço a vocês Parabéns Eleomar Parabéns A Garcia Batido daqui a pouquinho Tem eles os fenômenos Da música Da internet Dos grandes shows Do Brasil Daqui a pouquinho Meus conterranos Antônio e Gabriel É nós tomando A pinga da cana Que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando A grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando Sentou o boiadeiro Pra sua história Cadê o grito Do povo de senhora Do Porto Aí Cadê o povo Do grito Tá com vocês João Vitor Manda pra fora É touro pra ele É touro Dá dois irmãos É touro Pula lá Pula muito Pula Pula muito Pula Muito Deus é pai Não é padrasto E máquina da dois irmãos Meu Deus do céu É o três ponto cinquenta e cinco Quem paga a festa Wagner E os Cavalho Consultoria Três irmãos supermercado E também Vilagem e veículos Presta seu celular Presta seu celular Dá uma ligadinha lá em Londrina Dá uma ligadinha lá em Londrina Ih, tá sem crédito Tá sem crédito Tá pobre Telefone mudo Quem sabe canta Eu quero que risque o meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio É maiara e maraí Já vi Amorado o seu tédio Quando os seus amores Ah, depois de tanto amor De tanto cheiro cheiroso De tanto beijo gostoso Nós briguemos Briguemos como quem deve se brigar E na despedida nem se olhamos E xinguemos Xinguemos como quem deve se xingar Eu te odeio, eu te desprezo Palma de cururuma Diga de sapo seco Nunca mais quero te ver Nem pintada de carvão No fundo do meu quintal Mas se algum dia Deus me livre Se algum dia eu contigo sonhar Eu acordo e faço três cruz É cruz, cruz, cruz O Brasil é bem grande Tá bem pra nos separar Você vai lá pro norte Que eu vou lá pro sul Nunca mais quero te ver Mas um dia Um dia nós se encontremos E não deu pra disfarçar Eu parti pra Ribadela Com fogo aceso no olhar E se ela não fosse Cava das boas Em dois pedaços era pra dar E se foi tanto cheiro cheiroso E se foi tanto beijo gostoso E nós paremos e se alembrando Senhora do Porto é bem pequena Não dá mais pra nós separar Brigue comigo Mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui É o Alisson Júnior que vem Ele é o destaque Que tá em primeiro lugar de nota Se parar é campeão E o campeonato vai pra Goiães Cadê o povo de Goiães? Chegou a vez de vocês É touro menino do vó É touro menino do vó É menino de vó É touro menino de vó Eu nunca pensei Que tivesse fim Menino de vó É o menino de vó É o menino de vó É touro menino de vó É touro menino de vó Da dois irmãos Menino de vó vai deixar vovô O menino de vó Vai deixar vovô Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar É o Alisson Júnior que vem Boa sorte É menino de vó É menino de vó Que vem Um abraço Essa vai pra toda a produção Do Antônio Gabriel Outro no pesado Por ali Vai lá Sensacional Segura Menino de vó Morto Brasil Menino de vó A salva de palmas Ao salva-vida Olha ali no telão pra nós Tem que dar uma salva de palmas Quem tá gostando Rodei dá um grito aí Parabéns ao equipe de salva-vida Olha o menino de vó aí 3.85 o tempo dele Wagner, quem paga a festa Univida Santorini Hotel E porto materiais de construção Minha mulher e meu cavalo Foram embora no mesmo dia A mulher sinto saudade Do cavalo Do cavalo sinto alegria Cavalo bom é difícil de arrumar Mulher bonita Que senhora do porto Nós arranja todo dia Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se matou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil de arrumar Ai meu Deus Pai, sai daqui com essa camisa aí É bonito é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Sai, sai, segura Sai dessa camisa Aqui não tem Flamengo Aqui só tem Cruzeiro Aqui só tem Cruzeiro Cadê o povo do Cruzeiro aí? Dá uma vaia nele Cadê o povo do Atlético Mineiro? Dá uma vaia nele Nós somos do clube Atlético Mineiro Segura aqui tem Flamengo Aqui eu não quero Tem Flamengo aqui não? Não tem Flamengo aqui Só tem Cruzeiro Não, não, não é Cruzeiro Aqui só tem Atlético Mineiro Aqui só tem Atlético É isso Cadê os Atlético Mineiro? Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Cadê? Honramos o nome de Vida Não, eu imagino Aqui só tem Corintiano Babalu tá me falando Aqui é a terra dos Corintianos Salve o Corintianos O campeão dos campeões Olá aos Corintianos Abraça toda a produção Do Antônio Gabriel Deus abençoe vocês Pelas estradas da vida Hoje eu tô bebendo mais que eu parla No som do carro Solta a camada rasgada Chega a butina Bebe pinga Aumenta o som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modelos Hoje eu tô bebendo mais que eu parla No seu eu te prometo Que hoje eu não vou beber Que essa noite Só vai dar eu e você Um jantazinho E um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher Que existe Essa história Que eu conto pra ela Todo santo dia Mas depois que ela Cai no sono Eu entro nas modas Limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais que eu parla No som do carro Solta a camada rasgada Chega a butina Bebe pinga Aumenta o som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modelos Tava falando dos atleticanos Tava falando dos cruzeirenses Cadê o grito das morenas aí? Das morenas! Cadê o grito das loiras? Uh! Por isso que é bom ser grandão Dá pra ver a raiz tudo preta aqui É o anjo loiro Essa não é o anjo loiro, latino Ela tá falsificada Deixa eu ver, latino Ergue o suvaco Suvaco não mente Se os pelos do suvaco For loiro, é loiro Cadê o grito das morenas? Senhora latino Loira quando penso em você Minha boca enche de mel Mas é pra morena Que eu tiro a brusa e o chapéu Oi, morena Pra loira não ficar brava Pra loira não roga praga Morena, se você soubesse O jeito gostoso que a loira tem Comprava água oxigenada Pintava o cabelo E ficava loira também Cadê o noiro? Vai lá em casa passear Vai, vai Cadê o noiro? Vai acabar de me matar Aqui, pega você aqui Vem aqui Vai doer nada não Aí, vai abrir a porteira agora É o Lucas Macedo De Água Doce do Norte Preste atenção Nesse boiadeiro Vem pra ser campeão Portão das Três Irmãos É touro pra ele É touro em Waiwai Obrigado pelo carinho Senhora do Portão 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 e a Castela íntimo As crianças estão vitinando A Castela, meu filho Vai embora sendo Boiadeiro ao Lucas Boa sorte, Lucas Macedo Abriu a porteira Tão de Himalaia O Himalaia O Himalaia O Himalaia Himalaia E o Himalaia O Himalaia O Himalaia O Himalaia Ei, piscou, não viu? Quem tá gostando do rodeio Faz barulho Pro marco, Brasil Eu criei filha minha Pra ser boiadeiro Na volta desse mundo Não ficar por baixo Não vai ter frescorinha Pra abrir porteiro E nunca nessa vida Depender demais Eu criei filha minha Pra ser boiadeiro Na volta desse mundo Não ficar por baixo Tem uma moda que fala assim Perguntei ao preto velho Por que chora meu herói? Ha! Perguntei ao preto velho Por que chora meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já... Tudo bem? Não abra-se? Não conversa? Tudo bem? Joia! Como ela chama? Duda? Duda Budinha? Não abra-se? Ah, Duda, Duda Duda Tem namorado? Graças a Deus, não Por que, Duda? Esse aí já... Abriu, a porteira Mandou pra fora Sai de baixo É o Carlos Daniel De Senhora do Porto Quem piscou não viu Até eu me ferrei Marco Brasil 4 Que o povo do 74 Douro Fuscão pra ele O meu castelo de sonho Você foi minha rainha Tudo bem? Oi? Tudo bem? Tudo Casada, solteira? Marcelo Silva Pai de Chiquinho Da Três Irmãos É o C? Você é o pai de Chiquinho? Ah, pai de Chiquinho Da Três Irmãos Tá bom Tá no céu Tá lá com nós Meu Deus abençoe Ah, Céu Não, lá no céu Eu não vou dar um abraço pra ele não Tá doido? Eu quero ficar aqui, irmão, um pouco Tá no clock Tá no clock Que manda pra nós Prepara, Everton Prepara Você já sofreu por amor? Já é demais Ele já fez você chorar? Demais Como que você chora? Ah, escorraga pelos olhos Não Você não faz Minha mulher chora assim Como é que você chora? Pelo olho Cara, Carolina Diz aqui Esse choro É onde chorar Canta, canta Canta, Carolina Quando tem Vontade de cantar Chora, chora Chora, caramba Brasil Esse choro É onde chorar Canta, canta E peço que jamais se esqueçam do Marco Brasil Pois de vocês levarei com lealdade e lembrança de um bem-querer Nos encontraremos pelos rodeios da vida No Spotify No Youtube No Instagram No meu DVD Oh, vontade de ir pra discoteca, meu Deus Marca Brasil Marca Brasil Na quarta-feira nós começaremos lá no belo Estadão do Pará E como o Rio busca o mar Você Ah, já com saudade do Barretão Domingo passado nós vamos Faz uma semana do Barretão Você foi no verão Vendaval de ilusão Foi temporal Peço que jamais se esqueçam de mim Obrigado pelo carinho a toda administração Joga uma mãozinha pra cima assim Joga uma mãozinha pra cima assim Vamos animar meu povo Este é o nosso último encontro Não fique aborrecida Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora É o João Pedro, é o João Pedro que vem Não fique aborrecido, eu tô indo embora Toca DJ Tchau, tchau Tchau, amor É a última do Marco Brasil É o João Pedro É o João Pedro Cândido de Senhora do Porto Ele anda aqui, quer ser campeão Abriu a boteira, mandou pra fora É o seu liberador Vai lá, João Pedro Engatou por ali Grita com ele, meu povo Quebou paleta, explodiu Ele anda aqui Vai, João Pedro Vai, João Pedro Pula fora João Pedro Cândido de Senhora do Porto Quem gostou faz barulho Aí, ó 83,50 O menino de Senhora do Porto Merece palmas Eu vim-me embora E na hora Cantou Passarinho Senhoras e senhores Não vou demorar pra me despedir Ainda vamos enfrentar essa estrada De volta pelo horizonte E amanhã vamos embarcar Pra Campinas E depois Pro querido estadão do Paraná Em Cascavel Onde estaremos em Santa Lúcia Alô, meu povo de Santa Lúcia Estaremos chegando amanhã aí Pra disputa final Foi um prazer Estar aqui com vocês E é claro que eu penso em voltar Se vocês gostam do Marco Brasil Não deixe o rodeio morrer Se vocês gostam do rodeio Que esse rodeio continue Esse rodeio que estava esquecido Quem gosta de rodeio Dá um grito E eu tenho certeza Que vocês vão ter muito orgulho O rodeio do ano que vem Será melhor ainda Fiquem com Deus Um abraço Valeu, administração Obrigado, Senhora do Porto Valeu, meu povo de Goiás Valeu Tchau Obrigado Marco Brasil Marco Brasil Valeu Marco Brasil Vamos agora então Pra segunda parte Do nosso rodeio Tá chegando ele nessa arena Para dar continuidade aos trabalhos Convido na arena É Verdun de Castro Alô Minha querida Senhora do Porto Minas Jovem A partir de agora Nós estamos chegando Pra disputa final Parabéns Marco Brasil Parabéns Latina e toda a tua equipe No belíssimo trabalho realizado Em Senhora do Porto Deus abençoe Acompanhe vocês Nessa viagem de volta A partir de agora Kate Gazeira Assume os comandos Dos botões eletrônicos Tudo pronto É hora do show Prepare-se Vem aí O condutor da adrenalina Everton De Castro Agora com a grife Bill Wadings Grife Bill Wadings Orgulhosamente apresenta É Verdun De Castro É Verdun De Castro O hashtag De Castro Alô Senhora do Porto Boa noite Salve Salve Galera Do meu lado direito Como é que tá vocês Aí Sejam todos Bem-vindos Pra segunda bateria Alô galera da frente Boa noite A vocês O pessoal dos camarotes Meu lado esquerdo A partir de agora Em nome da Garcia Meu companheiro Eleomar Vamos dar sequência Na grande Dis Ruta fina Obrigado 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 Mais uma vez Meu querido Marco Brasil Como é gostoso Dividir a arena De rodeio com você Esse ícone Do rodeio brasileiro Um cara que A gente sempre sonhou Trabalhar ao lado Do Marco Brasil Hoje É a realização De um sonho De criança Pra mim Que Deus abençoe você Abençoe nosso querido Amigo latino Nós tivemos a honra De passar o dia Hoje juntos Um cara Espetacular Latino Deus abençoe você Abençoe o Marco Brasil Pelos rodeios da vida E daqui a Quinze dias Nós estaremos juntos De novo No Espírito Santo Semana que vem Valeu Deus abençoe A partir de agora Vamos dar sequência Na disputa final A disputa final Se ele para Pode ser o campeão Ajeita João Batista É de Santa Luz E a todo preço Da fama A heart go Xalalalala Convertir É Bertão De Castro Quem gostou Grita Segunda parada Do menino Assume a liderança Se você está aí Sozinho Em plena madrugada Oferecimento WS Materiais De Construção E Menciaria Marcela Magalhães Emagrecimento Estética Estética Evadaria Esquinão Gol Gol O Contrutor Uhul Nota dele 74 pontos Ponto 50 Vão Amigo Bill Amigo Bill Amigo Bill Vai preparando aí Daqui a pouquinho Vai chegar com a gente Aqui também Pra marcar umas montarias Esse grande Posseiro de trabalho Prazer Reencontrar você Bill Ajeita Wagner 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 Matosinho Ele vem de Goiães Douro pra ele É o castelo Manhã Na dois irmãos Disputa final Ele vai somando Vai derretendo O brão Da corda americana Ajeita lá Wagner Matosinho Os Goiães É a cidade dele Douro pra ele É o castelo É disputa Fina Fina O agro dominou De norte a sul O aredão estralando É dó de rama Amizagem a três E filelã A roça deixa os playboy Tudo de queixo no chão Senta, lisão, lisão Tava novo no torno Disputa final Não pode te tumbear Não tem espaço Pra média Uma média Não adianta Pra cima dele É parar O Pará É final de guerra É matar o Moguê Senta na disputa Afinal Agora Estamos vencendo Alba do Porto Minas Gerais Parabéns HCA Meu companheiro Leomar Deus abençoe Você que produção Espetacular Parabéns Meu garoto Capricha Abriu a porteira Memora o menino De Goiães Rodona Meu O neitor do bolso Da calça Foi embora Everton De Castro Sem aproveitamento Não deu tempo Não vai ser avaliado Sem nota Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Tempo dele 3 segundos Ponto 17 Mesmo não estando perto Oferecimento Gráfica Santa Rita e Papelaria Pires Miranda Ensogui do Roberto Tomara que ele te ouvi pra viajar Lá pra torre E aquela E aquela sim De gazeira Você de uns dias pra cá Tem mudado demais Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me deslou Eu já não quero surpresas Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Talizão Souza O que apresenta a vocês É desenmola do Porto É o prata da casa Ele não vem por aqui Já estava todo jagunzo Alô Carol Um abraço pra você Amor lindo Lindo Deus abençoe você Meu irmão Prazer em ter ver você É um amigo Meu companheiro Ajeitando Talizão Souza É desenmola do Porto É a disputa final É a disputa final O condutor da Relativa Abre uma porteira Vai molar Talizão Souza Levanta esse braço Em forma de L Solta o corpo É a disputa final Ele vai parar Sensacional Pula fora daí É a disputa final E o tempo vai ser Avaliado menino Quem paga a festa Meu irmão Franciele Furbino GR Veículos Exclusiva E todos os amantes Adormeceram Nossa senhora Nota do menino Segura 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 82 pontos Ponto 50 Gente daqui a pouquinho Nós vamos ter A luta do século Aqui dentro da arena Uma luta espetacular Se o pessoal Puder mostrar pra gente Lá no nosso painel De LED Gente A luta do século Vai acontecer Dentro Dessa arena Será que tem como Mostrar pra gente Lá agora Porque aí ó Aí Marrentinha Se liga Chegou seu dia É aqui que você Vai virar martelinho Nossa senhora do porto Áudio no vídeo Pra gente Acho que Eu vou te derretar Equipe Babalum A mais completa Do Brasil Aí Marrentinha Se liga Chegou seu dia É aqui que você Vai virar martelinho Nossa senhora do porto Eu vou chamar Meu amigo Bill Porque ele vai narrar Duas montarias Também Boa noite a vocês Galera dos camarotes Boa noite a vocês Também Pessoal dos fundos Também tudo prontinho Por aqui Vamos começar as emoções Em Elia O Tom dos Santos Representa Nossa senhora das dores Ele vem Pra boiada Nós irmãos Pra ele É multichow Boiada Portão dos Vem de irmão Quem tá feliz Não grita amanhã Alô senhora do porto Alô de caseira Como é que tá as coisas Meu irmão Uma hora É noite de um sabato Uma disputa Final Boiadeiro tá pronto Em Elia O Tom dos Santos Ele representa Nossa senhora das dores É portão Três irmãos Abriu O trincu Tá cancelando Pra fora A pedra O que é Nossa senhora Viva A quina de pular Senhora do porto Quem gostou Dá um grito Oferecimento Safira Joalheria Deus Carvalho Consultoria E três irmãos Supermercados Tempo dele 3.25 Com Eu sou O locutor De rodar E não Envergonha Raça Mulher Que não Pega Fogo Eu faço Ela Parabéns Parabéns Pelos trabalhos Agradecer Também Meu irmãozinho Everton De Castro Parabéns Pela sua Humildade Também Agradecer Também Equipe De bombeiro Civil Equipe De Segurança Equipe De Paramétrico E a Polícia Milita E a Polícia HCA Produção Administração Prefeitura Municipal Senhor do Nosso Negócio É Show Uma hora Vem ele O boiadeiro Vai ajeitando Por ali É Portão É meia direita Rodentoro Cadê o grito Dos homens Apaixonados Aí Cadê o grito Da Mulherada Bonita O que Que te bota forte Te arrepia De ouvir a voz Já viajando Iapoca O juiz Já tomei Onça Pintada E laço De sucuri A mulher Que fica Com o louco Toda E passa Quatro Noites Sem dormir Muito obrigado A todos Nossos patrocinadores Diretamente Indiretamente Alô Leoma HCA Produção O Moravim Ele O Elendor Mandou pra fora Sensacional A preta Bonha dele O que eu quero ver Pra lá Pra cá Grita Senhora do Porto É Show De Rodei Pra vocês Olha o Show Olha o Show Nossa Senhora Oferecimento Vilagem Veículos Univida E Santorini Hotel Onde tem cachaça Atenção Alto Tem Ovo Que tem Paeiro Eu to No meio Elas Brilham Quem tá Feliz Não Gritamos Aí Alô galera Alô galera Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até a próxima Se Deus quiser A festa de vocês Em nome da HCA Produção Em nome da Prefeitura Municipal De Senhora do Porto Alô meu amigo Everton de Castro Chega pra cá Meu irmão 63.50 É a nota dele Obrigado irmão Trabalhamos Há dois anos atrás É um prazer Reencontrar você E parabéns Pela sua humildade E seu profissionalismo Valeu irmão Tamo junto Uma salva de palmas Pra ele aqui Por favor gente Por favor Um grande locutor Que passou aqui Com a gente Valeu Deus abençoe você Continue iluminando Essa voz espetacular Maravilhosa Vamos dando sequência Com a grande disputa Final Final Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Parabéns mais uma vez Parabéns mais uma vez A KC O competente Leomar Esse cara que tira o pé do chão Que produção espetacular O evento a cada ano Mais bonito Cabrinha Disputa final Vem com a missão Com a missão Com a missão Pegueira Ele vem Ele vem Ele vem Dividindo a polis O touro Pra ele é o cremosinho Disputa final Portão A minha esquerda É cremosinho O goiado Dois irmãos O saparo Tá lá no seu bem O gatilho Que dispara o touro Na sonoplasia De gaseira Tá empurrando Nos botões Eletrônicos É disputa Final Você me faz correr atrás Do que? É ventão De Castro Por perto Se desce no deserto Descerta raiva Estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente Aonde vai parar Mas não precisamos Saber aonde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter Parabéns Parabéns Também Meu companheiro Marcos E Pitaçu Que passou por aqui E deu um show Parabéns Marcos Equipe Mamalu A mais completa Do Brasil Tá aí Alô PH Da Speedbet Um abraço Pra você Meu parceiro Tá por aí Também Alô lindo Lindo Segura Essa vai pra você Meu irmão Robson Robson Pegueira De Virginópolis É todo cremosinho Pra ele Ele balançou a cabeça Disputa final Vai no cremosinho Matou pra fora Aqui foi ligeiro Cuidado pra ele não puxar Você pra frente Solta o corpo Solta o corpo Sensacional Que multada foi essa Na disputa final Mota dele 86 pontos 40 pontos 50 Eu vou mandar um zap Beleza Ô Everton Vou deixar o agradecimento Agora Nós tínhamos um fogo aqui Você ficou senhor do porto Você deve ter acompanhado Né? Sim cara Pois é Exaltar o trabalho Dos bombeiros De Minas Gerais Por esse belíssimo trabalho Combater o incêndio Aí né? Parabéns Então fica o registro Aí Parabéns O trabalho do pessoal Do Corpo do Bombeiro Um trabalho fundamental E já à noite Já tinha escurecido Quando eles entraram lá Pra batalhar São verdadeiros heróis Verdadeiros guerreiros Nosso muito obrigado Os nossos bombeiros Desputa final O presionais O presionais Everton De Castro Olha galera Quem quiser seguir a gente Lá no Instagram Poste sua foto Seu vídeo Arroba locutor Everton de Castro Fique por dentro Da nossa agenda Poste a sua foto De hoje O seu vídeo De hoje Marque a gente Segue a gente Que a gente vai seguir Você de volta Preste atenção Agora Venha Última da mão O Diego Ramos O Diego Ramos Ele vem de Dores e Goiães O todo pra ele É uma manaca E boiada Pois irmãos O meu companheiro Samaru Tá lá no Sedan Parabéns pelo trabalho Samaru Prazer me encontrar Você meu irmão Capricha Quantos anos De estrada na linda Um dos homens Que sustentam Várias boiadas Um verdadeiro criador 100% Monstratos Aos animais de rodeio Parabéns pelo seu trabalho Meu irmão Capricha Ele vem Diego Ramos A última da noite Depois dessa Nós vamos ter A luta do século A luta do século Aqui dentro da arena Já vai se preparando Diego Ramos De Dores e Goiães É toda a manaca Disputa final A luta do século A luta do século For the broken heart Felizmente, não tem nota, não vai ser avaliado A última da noite, parabéns E os nossos juízes já vão ali fazendo a somatória Para que possamos convidar os grandes campeões dentro da arena Enquanto isso, a equipe mais completa do Brasil Já vai preparando o ringue Porque nós teremos a luta do século dentro da arena Prestem atenção, porque agora a senhora do Porto parou Senhora do Porto parou O maior desafio de todos os tempos A luta do século vai acontecer aqui dentro dessa arena Dois gigantes do UFC vão se enfrentar dentro dessa arena Dois gigantes do UFC vão duelar aqui dentro dessa arena Isso é histórico que está acontecendo aqui O ringue já está pronto Os lutadores já estão preparados Pode filmar, pode registrar Segura pra mim Vai ser uma luta animal Vai ser um negócio agressivo e diferente É ou não é, Zequinha? Primeiramente, boa noite, senhora do Porto Ano passado estivemos aqui Voltamos, parabéns a todo o staff da prefeitura A todos que realizam a festa Ao Leomar, que acredita no nosso trabalho Exigiu que nós viemos Estávamos fazendo outra festa Mas ele falou, não, eu quero vocês O público quer vocês Então, através disso Nós trouxemos uma luta De gigantes Uma luta Só vale golpe baixo São dois lutadores Muito, mas muito Forte Incansável E aquele que registrar O melhor golpe Marcar a equipe Babalu E seguir a equipe Babalu Ganhará um chapéu da Plalana A marca que patrocina a equipe Babalu E você aí de casa Que está nos ouvindo Que está nos assistindo Os maiores momentos dessa luta Vamos pedir para o telão Mostrar um tape Para a gente convidar os gradeadores Ok, por gentileza Lá no nosso painel de LED Prepara aí para soltar o vídeo Para que possamos conhecer Os desafiantes da noite No nosso painel de LED, por favor O nosso vídeo É, e aí nós vamos Falar o currículo Esse é o Choquito Chegou o seu dia Ele já conquistou várias lutas Já ganhou cinco velotrol Cinco caixas de chiclete Esse Esse é o Marretinha Esse aí É o mais jovem da atualidade Treinado pelo Anderson Silva Aí Marretinha É o mini Anderson Silva Chegou o seu dia Choquito está aí Já conquistou vários velotrols É a senhora do povo Marretinha Marretinha Que vai aparecer agora Discípulo do Anderson Silva Já ganhou cinco pirulito Já ganhou uma bicicleta Duas perucas da Xuxa Prestem atenção agora O ringue está iluminado Aí vem o Marretinha O grito pro Marretinha Quem vai torcer pro Marretinha Já dá um grito Olha só Lembrando que só vale golpe baixo O juiz Ó Segura pra mim Agora vem ele O mais marrento O cara Que está sendo considerado O fenômeno Do ano de 2024 Preste atenção Porque ele derrotou O montanha Semana passada Com vocês Aí vem ele Choquito Ladies and gentlemen Mister Choquito Vamos apagar as luzes Por favor Porque nós vamos convidar o juiz O cara Que vai definir Essa luta Apagando as luzes Pra que possamos Convidar o nosso juiz Nosso juiz está no jeito aí Cadê o O cara que vai julgar Essa luta Alô meu companheiro Leomar Chega pra cá O nosso hábito Dessa luta Do século Os dois estão Se preparando O Choquito E o Marretinha Três rounds De trinta Segundos Brastem atenção Cadê o nosso juiz Será que o nosso juiz Vai vir Zequinha Será Enquanto isso Olha a vontade Segura aí Segura 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 Se o negócio Apertar demais Nós chamamos O apóstolo Valdomiro Viu Ô louco Rapaz Esse aí Tá zangado O pequenininho Tá zangado E o nosso juiz Do rodeio É que vai ser O juiz Dessa luta O Leomar Ficou com medo De apanhar Dos nossos lutadores Então deixa Se não Eles vão confundir O Leomar Aqui dentro Aqui Aí fica difícil Acendendo as luzes Três rounds De trinta segundos Maguetinha Maguetinha Choquito Se preparem Três Dois Um E Valendo Jesus Deus do céu Precisa atenção Agora Cuidado Só vale Golpe baixo Só vale Golpe baixo Calma Maguetinha Calma Cuidado Maguetinha Esquima Vai Vai Nossa Ai Volta pra dentro Maguetinha Nossa Deu na cara Do Choquito Cuidado Choquito Nossa senhora Choquito Tá resistindo Vai Maguetinha Opa Rapaz O mini Spider-Man Tá regaçando Não Por trás Não vale Pegou Nossa Agora o Maguetinha Tomou um Tomou duas Esquiva Maguetinha Vai Nossa senhora Vai pra dentro Pra dentro Pra cima dele A luva caiu Parou 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 Segurou Segurou Marretinha Tomou um na nuca Que o zói dele Até virou O louco Tá tudo bem Aí Marretinha Quem ganhou O primeiro round Quem ganhou O primeiro round Ai juiz Quem que ganhou O primeiro round Aí São 3 de 30 segundos Isso Instrui ele 3 3 1 Valendo É o segundo round Agora Tá acima dele Choquito Não dá mole não Não dá mole não O cisquinho é ligeiro Ó Nossa senhora Pegou no nariz Pegou na testa Cuidado Ai Ai A luva não cabe Dá pelo Cuidado aí Choquito Parou Parou Rapaz Que zanãozinho Traiçoeiro Bicho O cria do Anderson Silva Traiçoeiro Bicho Rapaz Ele cabe dentro da luva Gente Deus do céu Presta atenção Agora vamos pro último round Choquito perdeu o dente Eu acho Ai 3 2 1 Valendo Ai 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 Nossa senhora Ai é capoeira Ai é capoeira Ai Nossa senhora Ai Esquivou Ai Segurou Parou Eu não vou aguentar Na raiz aqui não Dá uma salva de palmas Pra eles aí Tem mais um Meu Deus do céu Gente Arruma uma luvinha menor Pra ele Oh Meu Deus Acelera essa luta aí Que eu não vou embora Meu Deus Agora É pra definir É pra definir Vai embora Cuidado Choquito Que ele é traiçoeiro Cuidado Que ele é traiçoeiro Vai margatinha Vai Agora o jogo Nossa senhora Vai Vai Segura ele aí Gente Segura ele Não Vai matando O juízo Segura Oi Ai morreu os dois Senhora do porto Senhora do porto Isso É somente Uma brincadeira A gente Não incentiva A ninguém A brigar A ninguém A lutar Vocês Criançam Não façam isso Não briguem Não lutem Sejam amigos Isso foi só Uma brincadeira Pra levar A alegria A entretenimento A animação A vocês Senhora do porto E eles Vão levantar Do solo Vitoriosos Através da palma De vocês Quem gostou Pode aplaudir Obrigado Senhora do porto Siga a gente Na rede social Arroba Equipe Babalu Quem colocar A melhor foto Lá Vai ganhar Um chapéu Pra lana E amanhã Ô Everton Amanhã Você Que é De senhora Do porto Que é forte Vai conhecer A pega Do anão O homem Ou a mulher Que pegar o anão No colo E colocar Dentro do barril O Leomar Vai dar Dois mil reais Dois mil reais Amanhã Às treze horas Pode vir aqui Vai levar Dois mil reais Tem que pegar o anão E botar dentro do tambor Vai levar dois mil reais Pra casa Vocês que quiser Fazer inscrição hoje Pode fazer Pelo Instagram Da equipe Babalu Pra amanhã chegar Já ser candidato A botar o anão Dentro do barril Everton Muito obrigado Satisfação Trabalhar ao seu lado Um cara Que a gente Tem uma grande estima O homem Que falou no barretão Também por várias vezes Está aqui Em Senhora do Porto E pensando nisso HC Traz o que há de melhor Graças a Deus Equipe Babalu Mais um ano Premiada Como a melhor show De arena Tá faltando um pedacinho Da equipe Tá fazendo outro rodeio Mas nós viemos aqui Tentamos fazer o melhor Pra vocês Vocês merecem Senhora do Porto A administração de vocês Merece O rodeio Tem que continuar Que dentro do marco Brasil Mas todos nós Temos que levantar Essa bandeira Obrigado Obrigado pessoal Do camarote A cada secretário A cada um A esposa do Leomar A toda a equipe Do Leomar HCE Muito obrigado Hervo de Castro Mais uma vez Eu tiro meu chapéu Pra você Você sabe Que você mora No nosso coração Obrigado Obrigado meu amigo Uma salva de palmas A equipe Babalu A mais completa Do Brasil Obrigado Vamos convidar os campeões Na arena Mandar um abraço especial Pra minha amiga Na Clécia A nossa juíza De rodeio Lá de Goiães Que levanta a bandeira Das mulheres Dentro do rodeio Deus abençoe você Minha querida Valeu Vamos convidar os campeões Quinto colocado Eu convido Com 83 pontos Ponto 50 De Nossa Senhora das Dores Convido Elton dos Santos Onde jogando Elton dos Santos O quinto colocado Quarto colocado Quarto colocado Quarto colocado Quero convidar nesse momento Com 84 pontos Ponto 25 Da cidade de Goiães Convido Alisson Júnior Terceiro colocado Vem da cidade de Virginópolis Ele acumulou 86 pontos Ponto 50 Comvido Robinson Ferreira Segundo colocado Ele somou 153 pontos Ele vem da cidade De Santa Luzia Vamos receber O piscicampeão Do rodeio Ele é João Batista Olha só HCA Produção Olha só Senhora do Porto O grande campeão Somou 160 pontos E o menino É daqui O prata Da casa O grande campeão É de Senhora do Porto Vamos aplaudir Ele é João Pedro O Campeão Uma salva de palmas Ao grande campeão Aí Parabéns O prata Da casa Deus abençoe Esses meninos Todos os profissionais Aqueles que ficaram De fora Semana que vem Tem mais Semana que vem Tem mais uma luta Deus abençoe vocês Parabéns Senhores competidores Senhora do Porto Minas Gerais Gostaria de agradecer Meu querido Leomar HCA Produções Mais uma vez Uma festa brilhante Que estrutura Espetacular Digna Digna Sim permitir Obrigado Obrigado de gazeira Meu irmão Meu parceiro De trabalho Deus abençoe vocês Valeu Senhora do Porto Fiquem com Deus E até uma próxima Se Deus quiser Valeu galera Tchau Everton de Castro Valeu Valeu Everton de Castro Quem gostou do rodeio